Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Ator Galanda Globo entrega sofrimento em relação com Cleo Pires e faz confissão. Começaram a desandar? Galanda Globo abriu o coração e falou sobre como sofreu com o fim do relacionamento com Cleo Pires. Muitos não sabem, mas o galã Romulo Arantes Neto viveu um relacionamento com a bela Cleo Pires durante três anos. Em entrevista no podcast Papagaio Falante de Sérgio Malandro e Renato Rabelo, o ator abriu o seu coração e lembrou do quanto foi difícil o momento em que os dois se separaram, no ano de 2016. Eu terminei o relacionamento amando durante um tempo. Sofri durante um bom tempo. Foi difícil me relacionar com outra pessoa depois disso. Demorei um tempo, confessou o ator. Na ocasião, ele ainda fez questão de revelar qual foi o motivo da separação. Acontece muito em relacionamentos e não só nesse, aconteceu em outros também. Os ideais têm que ser parecidos. Tem que rolar uma parceria muito grande, porque o tesão começa a diminuir naturalmente. O que fica é o amor, a admiração e o companheirismo, disse. E os projetos de vida têm que andar juntos. O que aconteceu nesse caso? Algumas coisas começaram a desandar, em relação aos planos, projetos e tudo mais. Aí chegou ao fim. Contou o famoso sobre o fim da relação com Cleo Pires. Novo amor. Atualmente o bonitão está namorando a influenciadora digital Mari Saad. Estou super feliz com o meu amore. Mari, te amo muito. O relacionamento está muito bom. Estou feliz pra caramba, disse ele durante a entrevista ao podcast. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.